É porque, às vezes, a gente não consegue fazer tudo pessoalmente, né? Obrigado é porque ajuda, né? Infelizmente. É só por isso que eu me enviei aqueles neonazistas. E agora foi assim. Não precisei deles pra fazer o serviço. Fazer o quê? Ter a vida ou não? Foi assim também, o delegado. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca, senão eu te mato antes de chegar a morrer e você nunca mais vai saber a Clarice. Não fala do meu pai. Você tava vendo? Vem aí, Sabrina. Eu mato você. Cago. Vitória